Foco no Afeto de número 293, tema de hoje, vivendo no automático, isso gente, vivendo no automático, você já pensou, você já reparou o quanto você faz as coisas ou algumas coisas na sua vida no automático? Você já reparou o quanto isso acontece na sua vida? O quanto você age de forma irrefletida, impensada, como se você fosse um robô, você já reparou isso, que tem alguns momentos que você está fazendo, você não está sentindo o que você está fazendo, você não está vivendo o que você está fazendo aqui no coração, você está aqui olhando a mente, faz, 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 mas não sente, você não está sentindo, você não está em conexão com o seu coração, não é a questão de fazer várias coisas, não, não tem nada a ver com isso, é o automático, eu quero fazer uma série de perguntas a você a respeito disso, sobre essa questão do fazer, do viver no automático, não é? Vamos fazer uma reflexão aqui, nós todos, a partir dessas questões que eu vou levantar aqui, quantas vezes você sai pra caminhar sem destino e em paz? Você sai de casa, não tem o destino certo e está em paz, está tranquilo, está sossegado... Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você sai pra caminhar sem hora certa pra voltar e em paz? Pensa bem, tenta lembrar, quantas vezes você fica sem fazer nada e em paz também? Sabe o que é você praticar o nadismo, não fazer absolutamente nada e permanecer em paz? Paz de espírito, tranquilo, com a cabeça vazia principalmente? Quantas vezes você já se surpreendeu por uns 5, 10 minutos com a cabeça completamente vazia? Você está em contemplação? Quantas vezes você ficou pacificamente ao lado de um amigo, sem falar nada, em silêncio interior e em silêncio exterior, e em paz? Quantas vezes isso aconteceu na sua vida, minha querida, minha amada, meu querido, meu amado? Quantas vezes? Em geral a gente fica do lado das pessoas, a gente fica meio constrangido, a gente fica... achando que o silêncio é sinal de um constrangimento, de um mal estar, de que tem alguma pendência ruim ali no ambiente... Ok? Quantas vezes você já se surpreendeu vivenciando essa situação, está ao lado de uma pessoa, uma pessoa amiga, sem falar nada, em silêncio exterior e em silêncio interior, e em paz? Quantas vezes isso aconteceu com você? Quantas vezes você... quantas vezes você comeu, porque está com fome, e não porque está na hora de comer? Você sentiu a fome, foi lá e atendeu a fome, ah mas agora não está na hora de comer, tem que esperar a hora de comer, não estou dizendo que isto deva ser uma regra, mas quantas vezes você se deu essa liberdade de comer, porque você está com fome, apareceu a fome... Quantas vezes você sai de casa sem um propósito mental e em paz? Por que que eu estou saindo de casa? Não sei, vou fazer o que? Também não sei, e está em paz, você simplesmente sai de casa, não sabe se vai sair de carro, se vai sair a pé, ou se desiste, volta, pega o carro, desiste, deixa o carro e vai a pé, vai de bicicleta, sem nenhum propósito, ah preciso sair porque para isso, preciso sair porque para aquilo, preciso sair para alguma coisa, por causa disso, ou daquilo, ou de uma outra coisa, sem propósito nenhum, sem nenhum propósito e em paz! Quantas vezes você pega uma caneta e um papel e desenha ou escreve sem um propósito mental e fica em paz? Quantas vezes, com que frequência isso acontece na sua vida? De fato é, o quanto você se permite fazer isso? O quanto você se dá liberdade de fazer isso? Quantas vezes você dorme porque está com sono e não porque está na hora de dormir? Deu sono, você dorme! Quantas vezes isso aconteceu com você? Te dá aquele sono e você vai e dorme! Quantas vezes você sente vontade de meditar e medita? Sente vontade de meditar, sente necessidade de meditar e medita! Quantas vezes? Isso é frequente na sua vida? Ou você está tão no automático que nem passa pela sua cabeça a ideia de meditar como na maioria dos casos? Nessa nossa civilização cheia de exigências, você se permite algumas atividades sem nenhum propósito? Sem um porquê e sem um para quê? Como é a sua relação com o acontecer? Como é que você interage com a ideia do acontecer? O que que é o acontecer pra você? Será que o acontecer pra você é assim? Bom, eu tive vontade de fazer alguma coisa, aí o que aconteceu foi que eu fui lá e fiz! ou eu vi na agenda que está na hora de fazer uma determinada coisa, eu nem pensei se estava com vontade ou não, aí o que aconteceu foi que eu fui lá e fiz! Esse segundo aqui não é acontecer, você seguiu uma programação! Tudo que acontece na sua vida foi programado por você, ainda que não tenha dado certo? Se sim, se tudo que acontece na sua vida foi programado por você mesmo não dando certo, é importante lembrar que isto não é o acontecer! O acontecer não é resultado de uma programação, o acontecer é o resultado de uma fluência involuntária, individual e ou coletiva, o acontecer é o resultado de uma fluência involuntária, individual e ou coletiva, é fluir, é quando você flui, por isso as perguntas lá do começo, você já saiu de casa sem nenhum propósito? você já comeu porque estava ali só com fome e não pensando na hora, você não estava programando, sentiu fome e comeu? O acontecer é resultado de uma fluência involuntária, individual e ou coletiva, é no acontecer que você vive, é no programar que você se anula, ah mas eu estou cheio de compromisso, eu trabalho, eu tenho que fazer coisas, é uma loucura, além do trabalho eu tenho que fazer um monte de coisa em casa, tem que cuidar de filho, tem que cuidar do supermercado, tem que pagar a conta, tem que visitar não sei quem que está doente, tem que ir no aniversário de não sei quem, se não arruma encrenca... olha, dá pra fazer tudo isso sem seguir a programação, dá pra você visitar quem está doente, dá pra cuidar dos filhos, dá pra ir ao supermercado, dá pra fazer tudo sem a programação, quando a gente acumula, lembra do vídeo passado que foi ao ar hoje a videoaula, às 13 horas, excesso de responsabilidade, quando a gente aceita excesso de responsabilidade, essa é a maior irresponsabilidade que a gente pode cometer com a gente mesmo, é o que eu falei no vídeo, e aqui eu quero repetir, é totalmente cabível aqui nesse momento, é no acontecer que você vive, é no programar que você se anula, então quando você aceitou esta programação, esse excesso de programação, esse excesso de responsabilidade, você já não é mais você que está fazendo, mesmo que não sejam responsabilidades em excesso, se está programado, você não está mais em contato, percebe? se você faz pela programação, você perde o contato com o fazer, viver no automático é o mesmo que não viver, sinta bem isso gente, viver no automático é o mesmo que não viver, quando você está no automático, quando você está agindo no automático, você não está vivendo, você não está vivendo mesmo, você está ausente de você mesmo, procura sentir isso, como é chato, como é desagradável, chega no fim do dia, o que que eu fiz hoje? Bem, eu atendi uma agenda, tinha 40 coisas pra fazer, eu fiz 8, eu entrei em aflição, ansiedade, angústia, pânico, em frustração, raiva de mim mesmo, porque eu queria seguir uma programação, queria seguir uma série de coisas impostas, e eu nem questionei, eu absolutamente não questionei, eu fui fazendo, porque tinha que fazer, eu sei que chegou agora no fim do dia, eu olho pra trás, meu Deus do céu, é uma loucura, nem parece que fui eu que fiz, eu nem sei aliás onde eu estava enquanto fazia aquelas coisas todas, enquanto dava conta dessa agenda, incumprível, eu nem sei onde eu estava, sei lá onde eu estava, viver no automático é o mesmo que não viver, viver no automático é deixar que a mente controle a vida, e isso nos afasta de nós mesmos, do nosso ser, ou seja, a sua vida está sob controle da sua mente, e quero deixar bem claro, dessa mente dissociada um tanto do ser, então é uma mente necessariamente ansiosa, medrosa, insegura, ela vai reativamente tentar resolver questões, problemas que ela mesma inventou, e que não tem competência pra resolver, a mente dissociada do ser inventa problemas, e vai tentar resolver os problemas que ela mesma inventou, e não consegue resolver, não tem competência pra isso, meia boca aqui, meia boca ali, um quarto de boca ali, um décimo de boca ali, e cada uma dessas ações gerando mais problemas, então quando a gente vive no automático, a gente está deixando que a mente da gente controle a vida, e isso, cada vez mais, nos afasta mais ainda, de nós mesmos, do nosso ser, da nossa sabedoria, que é, a ferramenta central pra através da intuição a gente perceber o que é pra ser feito, não o que eu quero fazer desesperadamente, a minha mente quer fazer desesperadamente, pra eu saber o que é pra ser feito, afastados do nosso ser, nós fazemos coisas programadas pelos outros, porque o ego não tem uma referência em si próprio, ele é extremamente medroso e inseguro, e é bom que ele não tenha uma referência em si próprio, é um meio caminho, só é lamentável que ele pegue como referência, o que eu vou dizer agora, afastados do nosso ser fazemos coisas programadas pelos outros, esse é o equívoco, repetimos os comportamentos dos outros, e emprestamos os nossos corpos para que os outros vivam neles, nos nossos corpos, isso é muito interessante gente, eu vou repetir aqui, afastados do nosso ser, afastados do nosso ser, ou seja, quando a gente vai no automático, está vivendo no automático, a gente está afastado do nosso próprio ser, a gente faz coisas programadas pelos outros, porque o ego não tem segurança suficiente, e é bom que não tenha, pra agir por si próprio, porque o que ele tem basicamente é medo e insegurança, ele age em nome de uma percepção coletiva, egóica, mental, esse ego repete os comportamentos dos outros, a gente empresta os nossos corpos dessa forma, nós emprestamos os nossos corpos para que os outros vivam, entre aspas, dentro dos nossos corpos, ou seja, a gente não só não está vivendo, como está performando, emprestando o corpo para um personagem coletivo, não tenha vivência individual, você é um indivíduo quando você vê lá o seu CPF, você vê o seu RG, a sua carta de motorista, sua habilitação de motorista, parece que você é um indivíduo, mas na ação, se você vive no automático, seu indivíduo sei lá onde está, então a gente vai fazendo tudo por medo e por insegurança, porque a gente está se permitindo reger por uma mente atrapalhada, perdida, que não está sendo orientada por quem de direito, que é o ser, a origem da sabedoria, então é lógico que vai ficar perdido, é o cachorro quando cai da mudança, onde é que eu estou, pra onde eu vou, sem nenhuma noção de espaço pessoal, territorial, é assim, perdidinho, a gente vive perdidinho, quando a gente vive no automático, estar dissociado da gente um tanto, é sim estar vivendo no automático, eu não penso por mim, é praticamente impossível que eu venha desenvolver uma percepção minha, eu medianizo, entre aspas, a percepção coletiva, mas o pior do coletivo, a gente empresta os nossos corpos, para que o coletivo use, e aí gente, é exatamente aí, que os esquemas financeiros do mundo, que nos regem, que nos escravizam, escravizam os nossos egos, os nossos seres não são escravizáveis, é exatamente disso que se aproveita o pessoal que manda no mundo, somos um bando de autômatos, não conectados com a sabedoria, e agindo em nome de uma percepção egoica coletiva, eu diria que é, entre aspas aqui, o consciente coletivo, mas não no sentido de consciência da essência, o consciente coletivo externo, é isso, aí já não somos mais nós que estamos vivendo, a vida passa, e a gente começa a temer a morte, é uma coisa muito interessante isso, a vida vai passando e a gente vai vivendo dessa forma automática, e a gente começa a temer a morte, ah mas temor a morte é uma coisa biológica, sem dúvida, sem dúvida, quando a morte se mostra iminente, ou há uma ameaça de morte, é claro que a biologia vem através do medo, se é super ego de defesa, e a gente vai escapar da morte, vai fugir, claro, que bom que isso acontece, mas o que eu estou falando é um temor existencial, é quase que um pânico, é uma coisa que te acompanha todo dia, você não vive de uma forma natural com a ideia da morte, você fica temendo a morte constantemente, o temor a morte é natural, eu estou me referindo aqui ao excesso de temor a morte, porque a vida vai passando, e a gente começa a temer a morte, e na verdade porque ela já vem acontecendo, porque não estamos vivendo as nossas próprias vidas. Gente, criei uma frase certa vez, dessas que estão aí já há muitos anos, nós sempre tememos aquilo que de alguma forma já está acontecendo, se a gente teme é porque já está sentindo aquilo acontecendo, embora factualmente ainda não esteja acontecendo, mas já está acontecendo aqui dentro, então nesse caso, factualmente está acontecendo, no caso do viver no automático isso já está acontecendo, porque eu não estou comigo, eu não estou vivendo a mim, eu estou vivendo o automático coletivo, que não sou eu, e eu fico com saudade de alguma coisa que eu não sei bem o que que é, quem não se conhece, é outra frase que eu criei, quem não se conhece sente falta, dolorida, não sabe bem do que, é um incômodo, é uma falta, é uma ausência, que a gente não sabe do que que é, e quando fala em morte a gente fica morrendo de medo, a gente tem medo quando pensa na própria morte a gente tem medo, é natural, o que me refiro aqui é aquele medo exacerbado, quando a morte física nem é tão provável, quando a gente começa a desenvolver um temor excessivo, nós sempre tememos aquilo que de alguma forma já está acontecendo, por exemplo, quando, isso é muito comum, quando eu disser isso aqui agora vai ficar mais fácil entender, quando a gente teme muito perder alguém, é porque a gente ainda não se entregou o suficiente a esse alguém, a gente ainda não viveu a nossa amorosidade em relação a esse alguém, porque que eu temo tanto perder essa pessoa, porque de fato eu não estou tendo entre aspas essa pessoa, eu não estou vivendo o que é pra ser vivido com essa pessoa, porque eu vivo em negação de mim mesmo, eu vivo distante, eu vivo no automático, é muito problema pra resolver, eu não sei nem triar, nem fazer a triagem, o que que é priorizar, não sei priorizar, é muito problema, é isso, é aquilo, não sei o que, um detalhe, outro detalhe, e com isso eu vou me deixando de lado, e aí os amores que vão passando pela minha vida, eu nem percebo, e quando estou mais próximo de um amor, e sinto que ali tem uma coisa bonita pra ser vivida, uma coisa profunda, encantadora pra viver, mas eu estou no automático, então eu tenho uma convivência amorosa bem meia boca, um quinto de boca com essa pessoa, eu começo a desenvolver um medo de perder essa pessoa, porque eu não me entrego, pra eu me entregar, eu vou ter que abrir mão do automático, porque o automático é o seguinte, é um carro que eu sento nele, e onde você quer ir, tal lugar pra outro carro vai, vai no automático, ele vai escolher o caminho e tudo, ele escolhe o caminho pelo mais prático, pelo mais que ele acha mais interessante, mas a questão da paisagem ele não vai escolher, aquela paradinha pra descansar, ou a paradinha porque eu quero simplesmente parar um pouquinho, não vai ter isso ali, vai direto no destino, como eu estou no automático eu não estou preparado pro amor, e eu estou lá diante do amor, está na minha cara, está na minha cara, é só eu me permitir acontecer, e eu não me permito de medo, porque eu vou perder o controle, daí a frase que eu publiquei esses dias, algumas pessoas não compreenderam, que é quando a gente controla as coisas param de acontecer, não é que param de se manifestar, não é que param de se tornar fatos, sim, elas se tornam fatos, mas não é o acontecer, aquela fluência, aquela fluência individual ou coletiva, que eu me referi há pouco, por isso que quando a gente está no automático, quando a gente começa a temer, perder alguém, que a gente percebe que ali tem uma vivência amorosa e um potencial muito grande, é justamente porque não nos entregamos o suficiente a esse alguém, e a gente tem medo do que está acontecendo, eu já estou perdendo, está aqui na minha cara e eu não estou vivendo, meu Deus como é duro isso ai, como é pesado isso ai, esse amor, o amor é um dos, uma das alavancas que meio que na paulada tira a gente dessa inércia, ou pelo menos tenta, e é claro que a gente vai fazer bobagem, e lamentavelmente a gente fala, ah ta vendo, eu fui sair do automático e fui entrar nesse negócio de acontecer no amor e tudo, olha o que aconteceu, claro, a gente não faz bem o que não faz muito, mas a cada segundo que eu eventualmente experimentei a entrega, a cada segundo eu entrei em cura, eu entrei em processo de cura, quando decidimos por uma vida no automático, é como um suicídio parcial, nessa medida deixamos de viver os nossos prazeres, para viver os prazeres dos outros, que nem são tão prazeres pra gente, a gente tem mais o prazer de estar incluído, ah olha ai ele gosta também, então ele vem aqui e faz isso junto com a gente, olha que bacana, a gente se sente integrado, que é uma necessidade básica da gente, por sermos uma espécie relacional, portanto, sentir-me integrado é essencial, quando eu me sinto afastado do bando, muito diferente, muito ET em relação ao bando, um tanto eu estou triste, eu estou não vivendo a mim mesmo, porque eu preciso da integração com outras pessoas, quando eu estou isolado do bando, estou meditando, estou íntegro e não tenho com quem trocar isto, eu estou bem menos pior na conta negativa, eu estou bem menos pior do que aquele que está integrado no bando no automático, e quando eu estou meditando, eu estou integrado a mim mesmo e um pouco mais afastado, eu começo a vibrar numa frequência bacana e começo a atrair pessoas, me atrair, a tração dos dois lados, me encontrar, tropeçar entre aspas, em pessoas que estejam na mesma frequência que eu, então na medida em que eu me entrego ao automático a viver uma vida ligada no automático, eu deixo de viver os meus prazeres, pra viver os prazeres dos outros, que não são tão prazerosos assim, repito, é prazeroso um tanto apenas porque me sinto integrado, mas saio de lá tão ou mais vazio do que quando cheguei, quando a gente decide por uma vida no automático, que eu falei que é como um suicídio parcial, a gente deixa de criar as nossas próprias coisas, e a gente passa a replicar as coisas dos outros, a gente passa a não ter uma percepção individual, se eu estou em contato comigo, eu estou ouvindo a minha intuição o tempo todo, eu estou em contato comigo, é claro que eventualmente alguém falou uma coisa muito bacana, olha, fulano falou um negócio muito bacana, muito legal, mas eu também vou ter as minhas coisas bacanas pra falar, eu vou ter o meu reflexo, ok? A luz bate no meu ego, meu ego reflete essa luz, mas se eu estou no automático a luz nem bate, quer dizer, está lá batendo no meu ego, mas o meu ego não está atento pra isso, não está receptivo pra isso, quando a gente decide por uma vida no automático, e a gente entra nesse suicídio parcial, a gente deixa de criar as nossas coisas, para replicar as coisas dos outros, eu estou falando criar gente, é a própria vida, criação da própria vida, criar artisticamente, criar conceitos sobre a vida, perceber a vida do nosso jeito, do nosso próprio jeito, a gente deixa de respirar do nosso jeito, isso é o mais vital e o mais terrível, a gente deixa de respirar do nosso jeito, pra respirar do jeito dos outros, sem perceber, você se está no automático, você não está nem prestando atenção na sua respiração, aliás você esquece que você é um ser que respira, que depende basicamente da respiração pra viver, sem água você aguenta alguns dias, sem respiração 10 minutos no máximo, 15 já foi, você esquece da respiração, no automático a gente deixa de respirar do nosso jeito, e passa a respirar do jeito dos outros, e respiração é um dos maiores reflexos da nossa identidade, quando eu estou comigo mesmo, estou bem, eu respiro do meu jeito, quando eu estou no automático eu respiro do jeito dos outros, e aí eu perco a identidade, nessa medida eu perco a identidade, através basicamente da respiração que não é a minha, é do outro, é dos outros, nós deixamos de amar do nosso jeito, para amar do jeito dos outros, ou seja, o coletivo não ama, o mais terrível é que o jeito dos outros é o jeito de ninguém, o jeito dos outros fazerem tudo, que todo mundo propaga, não porque o jeito de fazer isso é assim, o jeito de fazer aquilo é assado, não sei o que, papapá, papapá, isso é o jeito de ninguém, é o jeito do medo, é o jeito da insegurança, porque é isso que o comportamento coletivo tem em comum, o medo e a insegurança, a luz de cada um, é única em cada um, ok? a sua luz é única aí, é a mesma espécie da minha luz, mas em mim é diferente, é feito da mesma coisa, da mesma matéria-prima, vamos chamar assim ta, em essência é a mesma coisa, mas ela se personaliza, personifica aí em você, quando entra no teu ego, a luz de cada um é única em cada um, é a mesma luz na origem, como eu falei agora, mas única na sua expressão individual, quando você expressa a sua luz, se expressa de uma forma única, diferente de mim, diferente do outro, do outro, do outro, do outro... é por isso que todos precisamos da luz de todos, nenhum ego ainda não iluminado, reflete toda a luz, os egos ainda não iluminados, refletem partes da luz, é por isso que todos precisamos da luz de todos, todos precisamos estar no acontecer, no deixar vir, no deixar ir, no deixar fluir, você pode fazer as mesmas coisas todos os dias, não tem problema isso, ah é rotina e tal, acaba ficando no automático, porque é rotina não, ficar no automático é um outro assunto, você precisa fazer determinadas coisas, de repente você escolheu fazer de forma rotineira, mais agradável, pelo prazer, não porque é o pensamento dos outros, é o seu jeito de fazer, que não conflita com o jeito dos outros, não é por revolta em relação ao jeito dos outros, de jeito nenhum, você não está brigando com ninguém, não é, tem gente, não, eu vou fazer daquele jeito, eu vou fazer do meu jeito, pronto e acabou, porque ninguém manda em mim, não é isso, isso é o mimimi do ego, você faz porque a sua luz em você expressa-se desta forma, eu escrevo isto desta forma, eu falo disto desta forma, eu planto desta forma, eu colho desta forma, então você pode fazer as mesmas coisas todos os dias, ter até uma rotina, você pode fazer o que quiser, repetidamente, mas com entrega total ao presente, você não está lá no automático, você não está lá de forma irrefletida, quero ir mais fundo do que refletido, você não está lá de forma não sentida, você está sentindo o tempo todo, assim, fazendo desta forma, nunca você vai estar no automático, assim, desse jeito, de forma sentida, você nunca vai estar no modo automático, isso não te rouba o acontecer, desde que você faça essas coisas com presença, conectado com o seu ser, com a sua intuição, com o seu coração, com a sua amorosidade, com o seu bom humor, tem que ter bom humor, tem que ter bom humor gente, amor e bom humor, conectado com você, não estou dizendo que você tem que estar conectado só com você, a gente não é ilha, acabei de dizer que nós somos uma espécie que é essencialmente, dependentemente relacional, então você está ali numa energia amorosa em relação às pessoas que convivem com você, ou que não convivem, que aparece, você está a priori amoroso em relação a todo mundo, respeitando o jeito da pessoa viver, se ela quiser viver no automático, é uma questão dela, é uma opção dela, ou não é opção, está refletida, ou seja, está no caminho dela, está no aprendizado dela, como você está no seu, como eu estou no meu também, conectado com o ser a gente não vai criticar ninguém, não vai falar, ah fulano é um besta ou idiota que está fazendo assim no automático, não sei o que, não, não tem isso daí não, você vai fazer do seu jeito, poderá, muito provavelmente você será, incompreendido, criticado, talvez até execrado, por fazer a coisa do seu jeito, mas você está tão conectado com o seu ser, e você percebe que você está ouvindo a intuição, você está tendo uma percepção do outro que você nunca teve antes, o teu ego não é capaz desta percepção, o ego por si só, ele não fabrica essa percepção, ele ouve quietinho, quietinho, disciplinado, ele ouve essa percepção, ele percebe essa forma de perceber as coisas, ele sente, e o que ele faz é uma ação amorosa, para com ele mesmo e para com o outro, então, isso, agir dessa forma, em rotina ou não rotina, isso não te rouba o acontecer, claro, desde que você faça essas coisas com presença, conectado com o seu ser, com a sua intuição, com o seu coração, com a sua amorosidade e com o seu bom humor, desde que você faça tudo, toda e qualquer coisa, com foco no afeto. Gente muito amada, gente muito querida, dessa forma eu encerro aqui a explanação do nosso tema de hoje... Música 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 Música